Valeu família, RGK na voz, feliz natal e um próspero ano novo Essa daqui é pra quem falou que nós não iam chegar, ó nós aí de novo Vocês só toca moda e ainda fala que o banque consciente é foda E chega a dar calo nas cordas, estica a voz a cada levada que desintoca Pega a fita legal Eu canto pra quem merecia, hoje tá presente aqui no meu lugar ninguém Eu canto pelos que já foram, pelos que irão e pra quem vai chegar, porque Faço isso aqui desde os doze, quando o ciclone era difícil de achar Quem viveu a época de bonde sabia que o funk ia ser Não tinha raiz a mais, sempre vem as pra atrasar, acabar com o que nós construiu Deixa os comédia tentar enquanto nós se expande fora do Brasil Mas, inclusive papi olhar, e eu só querendo legalizar pra contrariar o sistema Corruptor que Luca contraficou na Bolívia Atravessei os sete mares, buscando a reflexão Caminhei por mil hectares, vi diamantes no lixão O fim dos tempos tá chegando Apocalipse do mundo Que Deus salve os de bom coração Purificar todos os mundos Vocês só toca moda E ainda fala que o funk consciente é fó Tá ligado família, é nóis que tá, tamo junto e misturado É só visão de maloqueiro Entendedores entenderão Tchau 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 Tchau